Vem que eu quero te abraçar de novo, eu quero te dar um abraço bem apertado E quando você voltar, ó, vai ter festa no céu Vai ter festa lá no céu Porque o Senhor diz em sua palavra Que quando o pecador se arrepende, ó, o Senhor faz festas no céu por causa de você Por causa de você, por causa de mim E quem é que quer ter o Senhor como seu pastor? Quem não tem ainda Jesus como pastor, tem que ter Jesus como seu pastor Porque a Bíblia fala que o Senhor é o nosso pastor E aí ele diz mais lá no Salmo 23 Jesus, o Senhor é o meu pastor Nada me faltará Sabe por que o Senhor diz nada me faltará? Ah, tia, é porque se o Senhor for o meu pastor É, eu vou ter tudo o que eu quero Não, às vezes nós vamos passar dificuldade Vamos passar dificuldade Mas o Senhor vai suprir aquilo que você precisa O Senhor vai ser suficiente naquilo que você precisa Muitas das vezes Ah, tia, eu vou ter aquilo Vou passar dificuldades, vou ter problemas Mas o Senhor vai ser suficiente Eu quando aceitei Jesus Ainda criança Olha aqui pra tia Pequenininha, assim como vocês Eu também tive dificuldades na minha casa No meu lar Foi difícil quando eu era criança Tinha vezes E muitas das vezes não tinha o que comer de manhã cedo Nós comíamos, às vezes, farofa com açúcar Porque a gente estava com fome E tinha farofa com açúcar Graças a Deus tinha farofa com açúcar Mas eu aprendi Que mesmo com as dificuldades O Senhor é suficiente E o Senhor faltou o pão na minha casa Porque o Senhor supriu aquilo que nós precisávamos Então, de você, nessa noite Voltar para os braços de Jesus Voltar para os braços do bom pastor Ele vai cuidar de você Ele vai cuidar da tua casa Ele vai cuidar do teu lar Ele vai restituir